Não ligo nada a questões mundanas e para mim uma homenagem que se concretiza em subir ao palco, fazerem-me um elogio e baterem-me palmas, tem muito pouco interesse. Portanto, como é que eu interpretei a questão? Interpretei a questão como sendo uma pessoa que o festival considera que tem alguma importância no teatro português. Então, se é assim, e reconheço que algo me terei tido, apetece-me transmitir um pouco daquilo que se passou comigo e da minha história. O Rodrigo falou imediatamente de uma exposição que queriam fazer também. A exposição, o que é que pode dizer? Uma exposição sobre um homem de teatro não diz nada. É uma lista de títulos. O trabalho de um ensinador ou de um ator é tão efêmero que, quando muito, só em alguns dos registros, vídeo é que pode ser apreciado ou relembrado. É assim mesmo e não tenho nenhum problema com isso. Mas posso contar coisas. E, portanto, resolvi propor ao Rodrigo uma coisa que era uma espécie de conversas, a partir da minha experiência e dos diferentes aspectos que entraram na minha vida de teatro, que entram na vida de todas as pessoas de teatro, fazer uma espécie de conversas sobre a encenação, sobre a iluminação, sobre o movimento dos atores, a direção de atores, o texto, a escolha dos reportórios, para aí adiante, que fosse um abrir, digamos, da sensibilidade àquilo que tem sido um trabalho cada vez mais tentando cada vez ser mais profundo e ir mais além em cada um desses setores.